Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá conferindo o AgroRecord? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje dia 26 de fevereiro de 2023 e eu tava morrendo de saudade de você. Então confere que a gente preparou para o programa de hoje. Em Goiás, as receitas da cadeia produtiva do tomate devem girar em torno de 6 bilhões e 600 milhões de reais em 2023. Um aumento estimado de 45% se comparado com o ano passado. O avanço de casos da gripe aviária em países vizinhos faz acender o alerta no Brasil. O Ministério da Agricultura reforça medidas de prevenção à doença que prejudica principalmente as exportações de aves. Você vai conhecer uma fazenda que ao invés de investir na produção, decidiu apostar na diversão para os visitantes. As crianças se encantam no contato com os animais. E hoje, gente, claro, né? Tem aquela receitinha. É arroz carreteiro e muita música boa com a dupla Luiz, Marcelo e Matheus. Já animou aí, né? Então dá um play no domingo e vem com a gente. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a primeira projeção para o valor bruto da produção de 2023. Goiás segue liderando o ranking de maior produtor de tomate do país. O valor bruto da produção da cultura no estado deve girar em torno de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Aumento estimado é de 45% se comparado ao ano passado. Quem vai contar mais pra gente é o Léo Gonçalves. O Augusto trabalha com a produção de tomate de mesa há cerca de 15 anos. Segundo ele, o mercado é instável. Muitas vezes o preço está lá embaixo e em outros momentos, principalmente na época das chuvas, o preço eleva. Neste ano, a previsão é cultivar 30 hectares, mais de 200 mil pés de tomate da variedade Saladete. Essa horta aqui vai começar a ser colhida daqui uns 15 dias e a expectativa é de frutos sadios e graúdos. A produção que a gente espera é tentar fazer uma horta boa, do jeito que já está essa daqui, graças a Deus, e melhorar cada dia mais, para dar o pico de produção máximo que a lavoura pode entregar. Nesta época do ano, o produtor anda recebendo pela caixa de 22 quilos entre 100 a 110 reais. O valor está nas alturas, mas você sabia que o custo de produção também é alto? Tem alguns vilões, como o fertilizante que vai no solo e na cobertura das plantas e o óleo diesel, que é usado para bombear a água que irriga os tomateiros. Mais da metade é só para produzir. Por isso que a gente tem que fazer uma produção boa e levar o pé de tomate a dar o que ele realmente possa entregar. Porque a gente fica muito variável, a gente não sabe quanta atividade que vai colher, se vai ter algum problema na lavoura, não sabe. E outra, 110 reais é a caixa de tomate primeira, entendeu? Aí tem a segunda, tem os terceira, que é os tomates mais pequenos, e tem os torto, que a gente praticamente joga fora, que não vende. Mas mesmo com os custos para produzir, a comercialização desse fruto está em destaque quando se fala em valor bruto da produção, que mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano. O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e também nos preços recebidos pelos produtores. Dos 26 produtos analisados, o tomate está no topo do ranking. O primeiro levantamento do ano, feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, projeta um aumento de mais de 45% no VBP, do fruto em 2023. Em números absolutos, a produção deve atingir um valor bruto de produção de 6 bilhões e 600 milhões de reais, o que representa 2 bilhões a mais em relação ao resultado do ano passado, quando ficou em 4 bilhões e 600 milhões de reais. O levantamento considera a produção do tomate de mesa e também o industrial, conhecido como tomate rasteiro, que é cultivado em grande escala em nosso estado. Isso mostra a força do nosso produtor rural, condições climáticas ideais, tecnologia atrelada a um parque industrial muito robusto, que está pronto para receber toda essa demanda e também garantir um preço justo ao produtor rural goiano. Mesmo estando num bom momento, o Augusto prefere analisar mais o mercado antes de expandir a área cultivada. É que produzir tomate não é fácil não. O fruto não gosta muito de chuva e, além disso, tem que ficar atento ao ataque de pragas. Tem todo o caos, que é o inseto, que pode vir a danificar a lavoura. Tem o período do tempo mesmo, que pode danificar a lavoura também, como chuva, frio demais. A gente sabe o quanto o agricultor sofre para produzir, porque ele não conta só com os problemas internos, como praga, mas sim também com os climáticos. Então, o produtor tem que ter essa alta tecnologia, aliada à produção dele, e inovação, estudos. É tudo isso que engloba o agro. Por isso que Goiás se firma mais uma vez como o maior produtor de tomate do país. E após as confirmações de casos da chamada gripe aviária em aves silvestres na Argentina e no Uruguai, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que o Brasil vai aumentar o status de vigilância sanitária. O pedido de reforço dos protocolos de segurança tem o objetivo de manter as exportações brasileiras de carne e ovos em alta. Além dos casos na América do Sul, os Estados Unidos, alguns países europeus e asiáticos também confirmaram casos da gripe aviária. Mas dois países da América do Sul anunciaram casos de gripe aviária. Uruguai e Argentina, que fazem fronteira com o Brasil. Os nossos criatórios têm índices de excelência na questão sanitária. Então, isso não nos preocupa muito. É claro que a vigilância, o alerta, aquele produtor vai ser orientado, inclusive pela BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e seus associados, para que eles possam fazer pequenos reparos, caso não vejam telas com algum rompimento, cuidado da captação de água. Quer dizer, são medidas rotineiras para o setor que já o fazem de forma muito bem. Mas, claro, no momento que corre-se o risco de chegar através de árvores migratórias, nunca é demais ter mais prevenção dentro das propriedades. A influência aviária é uma doença muito contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres. Além do Uruguai e da Argentina, a Bolívia, o Chile, o Equador, o Peru e a Venezuela também relataram surtos da doença. O Ministério está muito próximo, vigilante, acompanhando qualquer sintoma de ave doente, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Ao perceber uma ave com sintomas, imediatamente avisa o Ministério da Agricultura, os órgãos de defesa estaduais e municipais, para que daí nós possamos tomar a medida rapidamente, e com isso, conter o foco do menor proporção possível. A preocupação das autoridades brasileiras é principalmente com a região sul, que está bem perto dos países afetados e é responsável por 65% da carne de frango produzida no país. Estamos preparados para enfrentar e continuar garantindo as nossas exportações, o status de um país que tem liderança regional na vigilância sanitária. Não é transmissível a doença através do consumo da carne de aves ou dos ovos, e que é também a transmissão para humanos. É raríssima e isso não tem risco, segundo a OMS, de se propagar de forma indênica. Até o momento, não foi registrado nenhum caso de gripe aviária no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária também informou que não será necessário o fechamento das fronteiras com os países vizinhos que confirmaram a ocorrência da doença. Olha, Rio Verde se prepara para a maior feira tecnológica do Centro-Oeste, a Tecno Show, que reúne o que há de mais avançado em tecnologia e pesquisa para o setor agropecuário. Vai ser realizada entre os dias 27 e 31 de março. Quem vai contar mais para a gente de todos esses preparativos é o Saulo Lopes. Está tudo florido, arrumadinho, limpo. Na parede, o mapa com a distribuição dos 650 expositores. Mas é melhor voar, né? Muitas pistas já foram asfaltadas. O silo para os animais está sendo providenciado, ó. Na área total, que é de 65 hectares. A área de estacionamento cresceu 50%. Agora a capacidade é de 12 mil veículos. E a montagem dos estandes vai começar agora, logo no próximo mês. A montagem oficial começa a partir do dia 6 de março agora. Esse trato que a gente dá no parque em si, a gente começa bem antes para não ficar tumultuado nos últimos dias aí. Então nós estamos aí ampliando algumas áreas de alimentação, ampliamos a área de expositor, ampliamos parte elétrica, ampliamos parte hidráulica, né? A Tecno Show vai completar 20 anos no final de março. A maior feira de tecnologia do Centro-Oeste concentra oportunidades, pesquisa, ciência, inovações, negócios. Traz todas essas evoluções tecnológicas para ser apresentadas aqui. Ciência de máquinas, equipamento, de pecuária, agricultura de precisão, novas cultivares que são plantadas, canteiros, lá para a pessoa ter o visual daquilo, de milho, de algodão, de capim, novos capim. Tudo isso é apresentado durante os cinco dias da feira. É uma cultivagem de milho toda, vai estar lá a granana, a espiga está aberta para ver tudo. Então são uma atividade realmente que quando vai alguém para lá, já sabe mais ou menos o que ele quer ver, qual que é a tecnologia. Essa tradição vai se manter. Literalmente, já está brotando do chão da Tecno Show. Essas pequenas espécies de milho estão plantadas em áreas chamadas cultivares. Há também sorgo e soja. Aqui, 40 empresas desenvolveram espécies mais resistentes a pragas e enfermidades que atacam essas lavouras. Cerca de 5 mil metros quadrados de muita ciência e desenvolvimento. Afinal, a ciência e a pesquisa são os fertilizantes de ponta que fizeram do sudoeste goiano a joia dos grãos do Brasil. E o ouro de tudo isso vai estar na vitrine da Tecno Show. Tem dentro das quatro linhas ali, tudo o que ele deseja em tecnologia de visão estratégica do momento e do futuro. Porque as palestras que são feitas ali também falam a previsão dos próximos 5, 15 anos do mundo. E claro que a gente vai mostrar toda essa grande festa, viu? E agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Em Aragua Paz, o gosto de cultivar a terra passa para as futuras gerações. Vamos conhecer agora o William, que segue os passos do pai, com mais produtividade e renda a partir da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. A gente sempre foi da agricultura familiar mesmo, da lavoura. Eu e ela, desde pequena. A gente é hoje aqui em quatro, eu, meu filho, minha mulher e minha nora. E a gente acredita mesmo que funciona a associação familiar, eu acho. Antes da assistência técnica, o desafio mais da gente era assim, controle de pragas, né? Uma informação que a gente hoje tem, que a gente não tinha aí. Questão de gestão mesmo aí, que a gente não sabia fazer. Olha, depois que a gente pegou a assistência técnica aí, mudou muito a melhor. Mudou o nível de produção, né? De renda, de controle de pragas, de gerenciamento. Mudou várias coisas para nós, mudou bastante. Hoje o trabalho realizado pelo Senar é fundamental. A gente conseguiu expandir a produção. Coisas que a gente não tinha entendimento, hoje a gente tem. Controle de pragas, controle de doenças, controle de gestão. Bom, tem até uma história aqui do nematóide aqui, que teve uma época que a gente não colia quiabo. E através do Edgar a gente conseguiu estar dando volta nessa doença aí, que era o nematóide. Através da assistência técnica e gerencial do Senar, a gente conseguiu ter um controle melhor de toda a produção. E hoje estamos colhendo resultados, resultados financeiros. Que eu consigo trazer uma melhor qualidade de vida para a minha família, entendeu? Estar realizando alguns sonhos que a gente tem, como construir a minha casa, que a renda que foi construída. A renda foi tudo tirada, o dinheiro da construção da casa foi toda tirada da roça, assim, entendeu? A compra dos carros que a gente tem hoje, que também foi tirada da roça, tudo da nossa produção. E futuramente está dando bons estudos para os meus filhos que estão crescendo aí. Então, nós fazemos aqui rotação de cultura. Então, esse ciclo de nutrientes no solo é do interesse nosso aqui. Então, a rotação de cultura para a gente aqui também é utilizada para a quebra de ciclo de pragas, de doenças no solo. É questão de adubação orgânica. Nós temos aqui o manejo de adubação orgânica no plantio, né? E muitas das vezes, supri todo o ciclo da cultura, sem ter necessidade de fazer uma cobertura com adubo químico. É questão de consórcio, né? Nós temos áreas aqui que existem um consórcio de cultura, visando ter uma maior performance naquela área, naquele metro quadrado. Então, a parte da sustentabilidade é empregada aqui dentro da propriedade rural também. Com a assistência técnica e gerencial do Senar, a gente pôde ver que o Senar é a principal escola do campo. Que história boa de se ver, né, gente? Olha, e para ter acesso à assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, que é de graça e atende diversas produções, procure um sindicato rural, pode ser o da sua cidade. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do AgroRecord, não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco você vai conhecer a fazenda, onde a principal atividade é divertir os visitantes. E ainda, plantas que se tornaram ótimas fontes de renda. É já, já, não vai sair daí. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. E olha só, eu tenho um recado para você. Quero te lembrar que você pode também participar com a gente aqui do AgroRecord no nosso quadro Agro Responde. Tem alguma dúvida, algum problema numa plantação, enfim, manda aqui mensagem para a gente com a criação de algum animal. O telefone está aí na sua tela. Além disso, você que assiste a gente no YouTube, muito obrigada, viu, pelo carinho, pelas mensagens. Continua participando, compartilhando também aquela matéria que você quer rever. Receitinho especial, é só acessar o YouTube. Você vai conhecer agora uma fazendinha criada para mostrar para essa nova geração que é possível se divertir longe dos aparelhos e brinquedos eletrônicos. O contato com plantas e bichos encanta as crianças e faz muita gente voltar ao tempo das antigas brincadeiras na roça. Veja na reportagem. Abram as porteiras, porque o passeio vai começar! Sentir cheiro de mato, molhar os pés no córrego, conhecer os animais. Hoje é dia de passear na fazenda, ou melhor, na fazendinha. Aqui, quem se aventura no campo é a garotada. O que hoje você gostou mais aqui? Da lhama. Por quê? Porque ela é muito divertida e também ela fica cuspindo. Ela cuspiu em você? Não. Então ela foi educada, né? Sim. A visitação é certa, mas no turismo rural, o que prevalece é o contato direto com a natureza, a agricultura e o ambiente. O projeto começou porque a gente viveu isso. Então a nossa infância foi na fazenda dos nossos pais, meu e do Augusto. Então a gente sempre foi apaixonado pelos animais, por essa vida de fazenda. E aí eu comecei com uma colônia de férias com interação com os animais. Na minha antiga casa, que se chamava Casinha Azul, aqui no Parkway também. E aí a gente começou como colônia de férias, todo mundo pedia mais. Ah, quero fazer festa de aniversário. Abre aos finais de semana. E a gente veio para esse espaço, onde a gente montou a fazendinha azul. Então nesse espaço a gente vai fazer três anos, mas o projeto começou já tem mais de dois anos. Então tem cinco anos. Tem arara, cabra, bode, cavalo, pato, galinha, pavão, porco, lhama e até emu. Essa ave exótica típica da Austrália. Todos eles convivendo numa boa com os visitantes. O mime é tanto que até leitinho na mamadeira eles ganham. Cheio de animais legal, com muitas coisas para fazer. Você acha que é um programa diferente para fazer em família? É, muito diferente. Até, bom, para passar um tempo junto, né? Sair do celular. No turismo rural a ideia é justamente que você tenha esse contato com os animais, com a fazenda. E aqui não é diferente, viu? Os visitantes, eles inclusive, além de ter esse contato aqui bem pertinho dos animais, eles também têm a oportunidade de tirar o leite. E aqui as crianças aprendem a tirar o leite. Aqui já está tudo certinho. Ó, elas tiram o leitinho da vaca, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, é a mimosa. A mimosa tem seis anos. Todo o leite que eles tiram aqui diariamente vai como alimento para os outros animais da fazendinha. A Amélia, ela produz, em média, nove litros de leite por dia. Pensando bem, a gente imagina que é uma quantidade muito grande, né? Mas mesmo assim, o pessoal ainda tem que complementar para conseguir alimentar todos os outros filhotes aqui da fazenda. Ah, e não dá para esquecer da cidade dos coelhos. Uma outra atração para lá de interativa. A gente viu agora ali a interação, né? Com os animais. E aqui na parte dos coelhinhos não é diferente. Estou precisando até de ajuda aqui para segurar o microfone, para poder segurar. Olha esse neném! Olha! Que pequenininho! Isso que a gente está fazendo aqui, as crianças também fazem. Elas também têm essa oportunidade, ó. Elas sentam aqui dentro, na cadeirinha, ficam segurando esses filhotinhos. E é justamente essa a proposta, de vivenciar a vida desses animais, a vida na fazenda. E tem gente que está com chão, quer dormir. Muito. Além dos animais, os visitantes ainda curtem pescaria e até uma trilha ecológica no meio do cerrado. Na trilha ecológica, a gente fala muito sobre a preservação do cerrado, a preservação do meio ambiente. A gente tem o meliponário. Então, todas as nossas áreas, a gente explica a importância daquele animal para o meio ambiente. Então, as crianças saindo daqui, entendendo, gostando de terem essa vivência, de o contato físico e também da preservação, da importância disso no meio total. Claro que ainda tem muita brincadeira para a garotada. Quando eu falo ter experiência de fazenda, para a família, principalmente voltado para o público infantil, a criança vai andar a cavalo, vai andar no pônei, vai alimentar arara, papagaio, vai dar cenoura para os coelhinhos, vai entrar no galinheiro, vai diferenciar as espécies de galinha, galinha da Angola, piu, ganso, pato. A gente tem pavão. Vai dar mamar para os cabritinhos, para a ovelhinha. Tem a lhama, que é um animal exótico que faz muito sucesso, que também é amamentada na mamadeira. O porquinho, a horta, pescaria, vai ter a experiência de pescar o peixe. Tem a nossa trilha ecológica, o nosso córrego coqueiro, onde a criança desbrava essa mata auxiliar, dando uma aventura na experiência, mergulhando, refrescando no nosso córrego coqueiro, que é límpido. Fora isso, tem brinquedos, como a casinha na árvore, o parquinho, cama elástica, touro mecânico. A nossa nova pista de carrinhos, que é o carrinho Rolimã. A gente quer voltar num mundo cada vez mais tecnológico, rodeado de telas. Essa experiência, esse contato com a infância raiz, está deixando de lado. E a fazendinha, não. A gente quer que a criança largue um pouco o celular, deixe de lado o videogame e venha aqui sujar as mãos, correr, interagir com os animais. Esse é o nosso propósito. O turismo rural é completo e a gastronomia faz parte desse contexto. A cesta de piquenique é indispensável. As comidinhas, então. Pão de queijo, cafezinho, bolo de cenoura, suco, fruta fresquinha. Tudo o que criança gosta. Os benefícios do turismo rural são vários. O contato com outra cultura, preservação do meio ambiente e até a redução de estresse. Mas vai além. É uma boa oportunidade de geração de renda e de trabalho. Augusto sabe disso, tanto que largou um cargo que ocupava como gerente de banco para investir no turismo rural. Para você vir, a fazendinha está arrumada, aconchegante, bonita, que é isso que a gente quer passar para os visitantes, tem todo um trabalho por trás. Um trabalho de manutenção, um trabalho de investimento. Não é uma fazenda produtora como convencional, mas é uma fazenda de visitação. E tem muito trabalho de manutenção. Sempre a gente está fazendo alguma coisa. Eu acho que até o nome fazenda, é por isso, né? Sempre está fazendo algo, porque é um espaço comercial, então tem que ter segurança. E com os animais, né? Então sempre tem acompanhamento veterinário, a gente está sempre cuidando dos animais para eles estarem bem, sem estresse, tranquilo, proporcionando alimentação de melhor qualidade com acompanhamento de zootecanista e veterinário. Marcos já aprendeu o caminho da roça e conta as vantagens de se investir tempo nesse tipo de atividade. Se a gente tem oportunidade, é importante levar as crianças para ter um contato com a natureza, né? Porque se você for parar para pensar, se a gente não promover esse tipo de encontro com a natureza, com as crianças, elas vão ficar dentro de casa, acessando o celular, com um excesso de informação que às vezes vai prejudicar ela também cognitivamente nos estudos. Ai, gente, que legal, né? Que mais empresários tenham essa iniciativa para poder tirar um pouquinho as crianças ali daquela posição de cabeça baixa, olhando tela de celular a todo momento e que elas tenham a oportunidade de ter essa vivência, porque a gente sabe que nem todas têm. E lugares como esse dão esse tipo de oportunidade a essas crianças que toquem nos animais, que brinquem, que peguem na terra mesmo, que sintam o ar puro da natureza. Isso faz toda a diferença na vida deles, eu tenho certeza disso. Agora, bora falar de oportunidade? Tem emprego, viu? E tem curso preparatório no mercado do agro. O Senar oferece curso de boas práticas na fabricação de mel e outros produtos de abelha. A carga horária é de 20 horas e as matrículas podem ser feitas até amanhã pelo site. É ad.senargo.org.br. Agora tem mais curso. Curso presencial de operação e manutenção de sistema de irrigação por aspersão em Goianésia, entre os dias 2 e 4 de março. Informações no Sindicato Rural de Goianésia. Para saber mais sobre outros cursos, é só acessar esse site que aparece aí na sua tela, sistemafaeg.com.br barra senar. Nesse site também você encontra um número de telefone do Sindicato Rural da sua região, porque as inscrições geralmente são na sede do Sindicato Rural. O cultivo de plantas especiais tem se tornado um bom negócio aqui no estado. Algumas espécies mais raras chegam a custar, gente, 400 mil reais. Quem vai contar mais é a Revana Oliveira. Além de lindas, valiosas. Orquídeas podem custar o equivalente a uma casa. Nós temos um exemplo aqui na cidade vizinha nossa, de uma pessoa que vendeu uma única planta com valor de 400 mil reais. Ele trocou a planta em troca de uma casa, na casa inclusive na qual ele mora atualmente. Mas o que pode ser literalmente uma bela poupança é para um público segmentado, geralmente colecionadores, como o Henrique. Ele explica o que faz uma orquídea ser valiosa. Essas plantas melhoradas geneticamente, cujos filhos apresentam essas boas características, possuem preço com valor agregado mais alto. Este exemplar de um cruzamento genético pode chegar a 70 mil reais. Este outro, 60 mil reais. A raridade é que faz o preço. Esta ceva alquiriana, suave, aquinada, satisfaction, nome difícil, né? Quando apareceu no mercado das orquídeas, para os colecionadores, foi vendida por 50 mil reais. Hoje custa 4 mil. Cultivar orquídeas caras é como ter animais de elite ou pedigree. São como qualquer tipo de criação. Cavalo, cachorro, passarinho, gado, né? As plantas especiais, elas têm nome, né? São registradas e os seus filhos possuem uma espécie de pedigree. Vem nomeada filha de fulano com beltrano. Para quem quer aprender a cultivar, a Associação dos Orquidófilos de Goiânia oferece cursos todos os meses. Mas aqui o objetivo é, além do comercial, principalmente terapêutico. Nós oferecemos todos os meses, pelo menos um curso, e gratuitamente. Ele é feito aqui, há replantes, como diz o outro, ao vivo, para a pessoa aprender, a pessoa aprende realmente colocando a mão na máscara. Outro mercado que pode ser lucrativo é o dos bonsais. Mas atenção, não tem nada a ver com as plantas em miniatura vendidas no supermercado, por exemplo. É uma produção, digamos, artesanal e cheia de detalhes. Afinal, raízes, troncos, galhos de árvores normais ficam assim, com no máximo 80 centímetros. Você pode vender um bonsai hoje, um pré-bonsai de 30 reais, e vender um bonsai que é mais velho, que é acima de 7 anos, que não é um pré-bonsai mais, de até 300 mil reais. A questão é você achar o comprador para esse tipo de planta. Bonsai significa planta na bandeja. Só que é muito mais que isso. É considerado uma arte, porque o bonsaísta, ele acaba transformando a planta de acordo com a criatividade. Um exemplo é este pingo de ouro. Estes buracos aqui foram feitos com maçarico e também com máquina. O negócio de cultivar um bonsai pode ser lucrativo, mas tem que ter paciência. São pelo menos 7 anos para se ter um bonsai. Além disso, tem que ter espaço, um local adequado, porque ele não pode ficar só na sombra ou só no sol. Ou seja, exige um manejo bastante adequado. O Ronan, que é presidente da Associação Goiana de Bonsai, explica que já vendeu um dos seus exemplares para um colecionador por um valor atrativo. O bonsai mais caro que eu vendi até hoje foi 9 mil reais. E está vivo o bonsai até hoje. A pessoa sabe cuidar do bonsai. Um ligusto, espécie usada para a cerca viva, no formato de bonsai, custa 4 mil e 500 reais. Assim como o rosedá. A acerola, cerca de 5 mil. As frutíferas fazem muito sucesso. A gente fica doido para nascer a fruta no bonsai e quando nasce, não quer deixar ninguém pegar. Mas as flores também são um espetáculo. Veja o exemplo dessas primaveras. Para os que querem começar a arte japonesa, a Associação Goiana de Bonsai também oferece cursos. Uma outra forma de ganhar dinheiro inovando com plantas vem com as kokedamas. Os vasos orgânicos também são uma técnica japonesa de jardinagem. O valor dos kokedamas, eles variam conforme o tamanho do trabalho e o valor também da espécie escolhida. Então tem de todos os valores. E percebe-se que de todos os gostos também. Ficou interessado? Olha só, para saber mais sobre os custos de orquídeas, o telefone da Associação Goiana dos Orquidófilos é 629-8636-8809. Já o contato da Associação Goiana de Bonsai é o 629-9265-1333. Mais de 100 representantes do Brasil estiveram na Feira de Alimentos e Bebidas do Oriente Médio, a Gunfood, que foi realizada entre os dias 20 e 24 de fevereiro. A feira é uma oportunidade para aumentar os negócios com os países árabes e muçulmanos. No caso do Brasil, só para se ter uma ideia, em 2022 foram exportados para as organizações de cooperação islâmica mais de 23 bilhões de dólares em alimentos e bebidas. Um aumento de 41% se comparado com o ano anterior. A estimativa é que os bons resultados tenham se repetido na Gunfood de 2023. Vamos ver o que diz um dos representantes do Brasil da Gunfood. Estou em Dubai. Terminamos a Feira Gunfood de 2023. Um evento que teve bastante sucesso. Foi um dos recordes de participação das empresas brasileiras, com mais de 100 empresas expositoras. E muitas outras vindo visitar e participar de forma ativa. Tivemos diversos compromissos bastante interessantes. E foi uma feira que movimentou bastante negócios esse ano. E, se Deus quiser, nas próximas teremos ainda mais empresas participando e muito mais negócios acontecendo. Com certeza, se Deus quiser. Gente, mais um intervalinho aqui do Agro Record. Não vai sair daí, porque daqui a pouco, sabe o que tem, né? Aquela receitinha de todo domingo já para animar o seu domingo. Você ligar para os amigos, para a família e falar Hoje tem almoço aqui. Dessa vez vai ser a preparação de um delicioso arroz carreteiro com a dupla Luiz, Marcelo e Matheus. Você não tem moral para me dizer O que eu devo ou não devo fazer da minha vida Não quero remerber com você Que eu me livre bem, te dei passagem só de dar E vou... De volta com o Agro Record deste domingo já agradecendo a sua companhia. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário começando pela cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo cotada em Anápolis a 152 reais. Em Morrinhos, o mesmo preço, 152 reais. Variação da semana no estado negativa, 1,3%. Chegou a hora da gente olhar o milho. O preço da saca é negociado a 74 reais em Chapadão do Céu e a 70 reais e 80 centavos em Montes Claros de Goiás. Variação da semana no estado positiva, 0,1%. Vamos ver a cotação do boi gordo. A rouba está sendo negociada em Goiânia a 253 reais e 50 centavos. Em Goiânia, a 235 reais. Variação da semana positiva também, 0,5%. Agora falando dessa rouba do boi que pode sofrer uma variação negativa na próxima semana. Isso porque a indústria frigorífica suspendeu a compra do boi depois do caso da vaca louca no interior do Pará, em Marabá, ter sido confirmado. E as exportações para a China também foram suspensas seguindo um protocolo sanitário. Agora o Ministério da Agricultura está avaliando que tipo de doença seria essa. E o mercado suspende para poder acompanhar essa pressão na rouba, né? Lembrando que o animal já foi abatido e incinerado. E claro que a gente vai acompanhar todo esse desenrolar e trazer as informações aqui para você. E chega a hora da nossa receita. Hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso arroz carreteiro, que eu amo particularmente, com a dupla Luiz, Marcelo e Matheus. Vamos contar um pouco da trajetória dos cantores, enquanto preparamos o prato favorito da dupla. Vem cá acompanhar. Gente, a cantoria de hoje é como a dupla sertaneja, que está há 10 anos na estrada. Vou conversar com Luiz, Marcelo e com Matheus. Irmãos, dizem que eles são gêmeos, só que não, né, queridos? Gêmeos é um pouquinho diferente. Vocês se parecem, né, meninos? É filho do meu pai, da minha mãe mesmo. Não tem como negar isso aqui. O pai é quem cria. Só que não disseram um tempo atrás. Se eles terem um pouquinho, a gente nascer gêmeos. Um ano de diferença. Um aninho de diferença. Vocês começaram assim, cantavam desde pequenininho. A música, né, está na vida de vocês, vamos dizer assim, desde pequeno. Tem uma história do avô, que gostava. Sim. Meu bisavô tocava sanfona. Meu avô, sabe aquela pessoa que você dá qualquer instrumento para ele, ele pega e aprende ali. Totalmente autodidata. A gente fossa, ele tira a samba. Ele é sensacional. E eu acho que está na ver a música, né? A partir daí, o primeiro brinquedo do meu irmão foi um tambor. Foi um tambor, e inclusive, coincidentemente, o meu primeiro instrumento foi a bateria. Olha! Então coincidiu. E o meu foi um violãozinho, aquele de criança, que não sai som nenhum. Tinha quatro cordas, não sai nem som. É pra cantar no primeiro dia. Eita! Aí, dez anos depois, dez anos de idade, aprendi a tocar o violão. Vocês tocaram na igreja, e aí começaram a ficar profissional. Porque não é que cantar na igreja, mas o negócio é outra conversa, né? Abençoa, né? Deus abençoa. Deus abençoa. Abençoado. A primeira bênção, né? Na verdade, na igreja, eu tocava a bateria na igreja. A bateria era músico, né? E ele tocava o violão. Mas aí depois a gente foi, né? A gente foi vendo que a gente tinha essa aptidão pra cantar, né? Juntos. Principalmente por ter essa sincronia de ser irmãos, né? A gente começou nas boates de Brasília, né? Em 2013. Nossa! E foi quando a gente já lançou um CD, cara. Já lançou um CD nessa época, em 2013. Em 2013, mas vocês lançaram o CDzão? Lançaram o primeiro CD. Tudo autoral. Capa de papelão ainda, né? Capa de papelão, distribuindo. A pose da capa do CD é aquela clássica, assim. Ah, top! Agora, gente, vamos cantar um pouquinho dessa música que deslanchou vocês, que foi um clipe que foi sucesso. O nome da música é Vou Te Dizer Não. Música sua, inclusive. É, minha e do meu primo, que ele que era poeta, né? Escrevia muita poesia e me chamou, Matheus, bota essas poesias aí pra música, pra vocês gravarem o CD e tal. Aí eu fui lá, dei uma ajustada nas letras algumas, né? E gravamos algum CD com essas oito faixas, com oito faixas. E essa foi a nossa queridinha. Queridinha, que mais que sucesso aí. Romântica, maestra. E eu imploro por amor, por carinho e atenção, mas você sempre insiste em dizer não. Iludida numa vida que não tem sentido algum, deixa eu te provar que eu não sou qualquer um. Meninos, depois dessa aí, deslanchou. Graças a Deus. Aí, depois do CD, a gente gravou mais alguns forrós, né? Os piseiros, né? Os símbolzinhos aí. Isso. E agora, no ano de 2022, gravamos duas músicas aí, que foram essas músicas de trabalho, assim, fantásticas. Com as melhores produções do Brasil, lá em Goiânia, né? Com os forchinhos. E a letra do Diego Craem, um dos maiores compositores do Brasil também. Os maiores compôs pra vários artistas famosos aí. Fica Juliano. Entendi, a gente composta essa música dele. Zé Rodolfo, Edson Wilson. Bora cantar pra gente? Você não tem moral pra me dizer O que eu devo ou não devo fazer da minha vida Não quero remerber com você Que eu me lembre bem, te dei passagem só de lá E foi a atitude pensada Se você terminasse, ao invés de trair, eu até perdoava E foi, mas hoje não é nada Não vou te ofender Sua fama já tá estampada na cara Eu não vim aqui só pra cantar, não Eu vim pra comer também Eu tô sabendo que você vai preparar Uma comidinha top pra nós aí Vou preparar um arroz carreteiro pra vocês Mentira, mas você vai cozinhar mesmo Mas dizem que eu cozinho bem, viu? Não sei se vocês estão me enganando Você canta melhor ou cozinhando? Eu espero que eu cante melhor Mas vamos lá, vamos cozinhar? Você me acompanha? Você é o que eu devo ou não devo fazer da minha vida E não quero remerber com você Bom, a gente deu uma pausa na cantoria, né? Porque, rapaz, nem se fala de música é vivo, ser humano, né? Exatamente, tem que forrar o bucho, né? Minha, tem que forrar, né? E o nosso quadro, a história é essa É cantoria com comida Só que hoje, gente, em especial, quem vai cozinhar pra gente Diz que é... Mais ou menos, mais ou menos Eu aprendi no YouTube e vou tentar reproduzir aqui pra vocês Minitou, por exemplo, foi no YouTube, né? É, mais ou menos Dá pra parar, gente, uma belezura pra gente Que é o tal do arroz carreteiro Inclusive, já montou aqui o... Mise and Place É chique, viu? Montadinho Os ingredientes estão todos prontos aqui Vamos só picar agora a calabresa e a carne, que é o que falta A gente vai passar a receita direitinho pra vocês aí do arroz carreteiro, tá? Do Luiz Marcelo Anota aí, então, os ingredientes para fazer o arroz carreteiro 700 gramas de patinho 500 gramas de linguiça calabresa 1 cebola branca 1 cebola roxa 2 latas de milho 7 xícaras de arroz 14 xícaras de água Alho Páprica picante Páprica doce Tempero pronto pra carne Sal a gosto Pimenta do reino E, ó, frita a carne no azeite, tá? Ela quente é importante, ele come bastante coisa A participação do Matheus, saudável É, ó o fio de azeite aqui, ó o tanto Ó o fio, ó o fiozinho É um fio Tu vai dar uma seladinha na carne agora, né? Isso, vamos deixar ela dar uma cozida aí, né? Vamos pegar aqui a nossa carne E pra panela E, ó o barulhão E aí, ó o barulhão E aí, a gente, é importante deixar toda a carne em contato com o fundo da panela, né? Que vai poder dar aquela selada Então, só poder dar aquela tocadinha que dá um gostinho Isso, é Então... Minha teoria na cozinha eu termo, né? É, importante também nesse ponto a gente temperar a carne já, tá? Então, aqui a gente vai vir com o sal O sal A gosto, né? A gosto, sempre a gosto E... Vamos mais um pouquinho Sal Sal Tempero pra carnes Também a gosto Se tu quiser colocar, não precisa colocar Tá Mas aqui eu gosto de pôr, né? Que dá um gostinho a mais Só uma coisinha a mais, um tchauzinho, né? Dá, dá um gostinho a mais Vem, ó, com a páprica Um pouquinho Vem Um pouquinho O jorega gosta até de macerar ele assim, pra soltar um pouco mais o aroma dele, né? Tem Aqui E a pimenta do reino Ah, tá Aqui Deixa o moé aqui na hora Ó, então Só Por enquanto Por enquanto, só Devidamente Temperada A gente A gente entra Com A Nossa Calabresa Junto É, junto com a calabresa eu gosto de colocar também já a cebola e o alho, né? A cebola também vai soltar um pouquinho de água Vai pegar esse fundinho aqui, ó Vai deglaciar esse fundo aqui E aí vai ver um gostinho Então Cebola E o nosso alho Que é a parte boa da comida, viu? A gente deixa de uns três minutinhos pra dar uma tostada aqui, né? Na calabresa, três a cinco minutos Com a calabresa, rapidinho, né? Dá uma refogada do alho na cebola também Agora a gente coloca o milho Vai dar um gostinho, uma corzinha também, né? Aqui eu tenho duas latas de milho Mais pra você, né? Mais pra fofinha do alho na cebola Damos aqui o milho E agora a gente vai entrar com o arroz Então a gente entra aqui com o arroz Dá uma misturada O importante também aqui é provar Vamos provar o sal, né, galerinha? Pega um pouquinho d'água Isso, tá bom, né? Um pouquinho de sal Então a gente chega aqui e você consegue outra colher Tá certo, tá certo É isso mesmo? Só pra ter uma alface Você vai ficar com suco Gente, daqui a pouco não perca o Matheus cortando a alface Ah, é, tem uns platinhos ali É, não perca esse momento Diz que corta, diz que você vai cortar, gente Vou cortar esse tomatinho aqui, ó O tomate já tá pronto já Ele vai cortar o tomate Vamos lá no salzinho aí E agora, quanto tempo ali? Aqui, geralmente, demora de 15, 20 minutos Ah, então não, vamos cantar o diquinho, né? Vamos, vamos cantar o diquinho Enquanto fica pronto aí Eu só exigia Se eu pudesse ficar com a dúzia Não restaria desse embaraço Eu vou ter que fazer só oito feliz Porque não cabe em doze no meu carro Gente, já chamei pra comer três vezes Nossa senhora, será que tá pronto esse trem? Tá pronto, filho Será que tá com fome? Você cortou o alface? Tá pronto, já Vamos comer? Vamos comer Vamos chamar o povo? Bora Vamos, gente Bora, gente Vamos, Fátima Bora, gente Vai, meu Deus Não aguento mais É o que acontece quando se ama demais É tanto sentimento que não dá pra explicar Não me engano mais Meu destino é te amar É te amar Gente do céu Fiquei babando aqui Fiquei babando Barriga Vou fazer em casa Porque não dá não Porque eu tô morrendo de fome Eu adoro carreteiro E olha, meninos Obrigada pelo carinho Gabriela, ó Podia ter feito uma marmitinha Mandada aqui, né? Pra gente Tenho certeza que tá Hum, delicioso Faz aí na sua casa Manda fotinho pra gente Desse carreteiro delicioso Ouvindo uma boa moda Sertaneja Tem alguma Algum pedido especial? Quer ver alguma receita? Manda aqui pra gente também Que a gente vai lá e faz Eu quero, viu? Viu, Kelsey? Quero fazer Obrigada, viu? Pelo seu carinho Pela sua participação Neste domingo E, ó A gente volta a se encontrar No próximo, se Deus quiser Boa semana Tchau Tchau Tchau